O que é isso? E o que é que você fez? Você tentou cortar com o que? Com alicate? Com alicate Eu consegui chegar até quase Até embaixo Então você não cortei não, eu tenho corteiro Entendi Ficou solto Aí desandou Aí foi o jeito Já está solto, está doando Aqui é o quadro dele 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 A CIDADE NO BRASIL É, a arte ficou bem aqui embaixo Estou vendo aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL